Proteja e amplie as possibilidades do seu Renault Sandero. Se você possui um Sandero, modelo 2014 até 2023, e busca mais praticidade e segurança, o engate de reboque é a solução ideal. Perfeito para quem precisa transportar cargas, reboques, ou até mesmo para quem quer proteger o para-choque traseiro. Fácil de instalar e com design que se integra perfeitamente ao visual do seu carro, esse acessório é resistente e durável. Garanta mais versatilidade para o seu Sandero. Siga a nossa página para receber as novidades e compartilhe com seus amigos. Boa compra! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti